No chão, logo após o crime, ficaram as manchas de sangue. O crime aconteceu por volta de 2h05 da manhã, nesse apartamento que fica na rua Argentina, no bairro Jardim Quisizana, em Poços de Caldas. Segundo a polícia militar, a vítima, identificada como Tatiana de Lima Campana, de 40 anos, morava no local com o companheiro, também de 40 anos, e a filha, de 1 ano. Vizinhos teriam ouvido barulhos de discussão. Um familiar do suspeito informou a PM que ouviu a vítima pedindo ajuda. Ao entrar no apartamento, encontrou a mulher tentando proteger a filha. Ele retirou a arma branca do homem e prestou socorro. O suspeito alegou que a vítima teria o atacado primeiro com uma faca e, em seguida, teria tentado se machucar. Os PMs informaram que Tatiana tinha sete perfurações nos braços e no peito. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tinha dez ferimentos superficiais. Já a criança, um corte na barriga. Ela foi socorrida até a UPA. Outros parentes que chegaram ao local encontraram a vítima morta e acionaram o SAMU. O suspeito do crime está sob custódia da polícia e permanece hospitalizado, sob escolta na Santa Casa.